Música A Elerge concluiu esta semana o ciclo de capacitação em educação legislativa e direitos humanos. A atividade faz parte das comemorações do Dia Nacional da Educação Legislativa, celebrado nesta quarta-feira. Na palestra de hoje, o tema foi a educação democrática para os direitos humanos. A professora da UF, Viviane Merlin Moraes, dividiu o assunto nas várias fases da humanidade no mundo e no Brasil. Desde a Revolução Francesa, de 1789, passando pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, a Constituição Brasileira, de 1988, que garante ensino público para todos, e a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 1996. De 1996 para cá, a gente já teve muitas mudanças. E vai sempre sofrendo algumas emendas que vão alterando alguns aspectos da Lei de Diretrizes e Bases. Uma mais importante que a gente teve recentemente, que eu julgo para a garantia do direito à educação, foi a ampliação da escolarização obrigatória. Quando essa lei foi aprovada em 1996, a escolarização obrigatória era dos 7 aos 14 anos. Hoje é dos 4 aos 17. Ou seja, grande parte da população que historicamente esteve fora da escola, hoje tem garantido pelo Estado o direito de estar na escola. De acordo com a professora, todos esses mecanismos visam o bem-estar e a preservação dos direitos das pessoas em diversos níveis, inclusive na educação. Quando a gente fala do conceito de educação democrática, a gente está pensando em formas de superar as relações de opressão que estruturam historicamente a sociedade brasileira. Então, combater todas as formas de preconceito, de racismo, de LGBTfobia, enfim, todas essas relações que vão oprimindo pessoas e grupos que já estão historicamente subalternizados e subordinados. A gente vê nos últimos anos um avanço do conservadorismo e mesmo das posturas reacionárias que visam muitas vezes eliminar pessoas da vida em sociedade mesmo. Então, trabalhar para uma educação democrática é entender que todas as formas de ser e estar no mundo são importantes e que todos precisam respeitá-los. A próxima palestra nesta quinta-feira será ministrada pela coordenadora da Escola do Legislativo, Adriana Mota. Nós vamos fazer, então, o último encontro desse ciclo, que vai abordar o tema Relações de Gênero e Educação. E eu vou dar um exemplo bem prático. Nós, mulheres, somos maioria no sistema educacional. Existem mais mulheres mestres, mais mulheres doutoras, mais mulheres graduadas. Portanto, somos muito bem escolarizadas, mais escolarizadas do que os homens. Mas ganhamos menos do que eles. Então, o que tem a ver a questão de gênero e a educação que não tem proporcionado às mulheres uma vida melhor, mesmo tendo mais escolaridade? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Aproveito para convidar cada um e cada uma. Quem ainda não fez a inscrição pode vir direto aqui no auditório da Escola do Legislativo, no segundo andar da Rua da Ajuda, número 5, a partir das 10 horas da manhã, nessa quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho